Olá, amigos do programa Biografias. Começa agora, você sabe, a nossa saga das histórias vencedoras, das histórias de sucesso, das verdadeiras lições de vida de empreendedorismo, que certamente nos deixam grandes lições. Nosso convidado de hoje é conselheiro de entidades de empresas, coach e mentor de CEOs, autor do best-seller Sonhar Alto, Pensa Grande. Teve uma carreira maravilhosa na Bayer de décadas, atuando no Brasil, também na Alemanha. Presidiu a Bayer Polímeros para o Brasil e a América Latina e também atualmente é presidente do Conselho Deliberativo da ABRH Brasil. Teu Lismarinho, que honra, que alegria tê-lo aqui. Eu sinto a tua história linda. Tive o privilégio de ler o teu livro. Então, primeiro, obrigado e parabéns pela trajetória e agradeço muito por você ter assistido o nosso convite. Elias, é um prazer, uma honra estar aqui e também tentar deixar um pouco de mensagens boas para as pessoas que assistirem, de otimismo, de pensar realmente grande na vida, de sonhar alto para realizar os seus sonhos. Bom, já que você fez essa frase linda, maravilhosa, que é o título do teu livro, então eu já me mostro o livro que eu tive o privilégio de ler e você me apresentou com ele e realmente fui encantado. Fala um pouquinho dessa história, por que retratar a sua trajetória em livro, Teonis? Olha, eu cheguei numa fase da minha vida que eu falo de uma maneira ilustrativa, que quando eu olho assim para o meu passado, eu vejo um monte de medalhas, de troféus que eu fui ganhando e tem um provérbio que é meu, está registrado como sendo de minha autoria, que eu digo que o sucesso de uma pessoa não se mede apenas por aonde ela chegou, mas principalmente de onde ela partiu. E, às vezes, você anda com um taxista e ele conta a história de vida e você fala para ele, meu amigo, você merece uma medalha de ouro, você é um campeão considerando o ponto de partida que você faz hoje. Eu acho que isso vale para todos nós, seres humanos. E, no meu caso, respondendo a sua pergunta, quando eu deixei o mundo corporativo, a minha mãe me ensinou que eu tinha que rezar para dormir. E isso, além de ter, assim, a fé de rezar, é quase que um capoete. Eu preciso rezar. E, numa dessas, daquelas noites, eu falei, puxa vida, que coisa engraçada. Eu já pedi tantas coisas para Deus nas minhas rezas e já tem muito tempo que eu não peço nada. E, daí, comecei a elaborar um raciocínio. Por que eu não peço mais nada? Eu só agradeço, peço saúde, durmo, né? E, daí, eu descobri numa dessas noites de reza que, na verdade, eu não tenho mais o que pedir para Deus. E, consequentemente, eu falei, meu filho, se você não tem mais o que pedir, é porque está na hora de você devolver pelo menos uma parte de tudo que Deus e a vida te deu. E, nesse processo de devolver, eu comecei a ter atividades, na grande maioria delas, que não são remuneradas. Você mencionou algumas delas hoje. São trabalhos voluntários que eu faço, né? Mas, tenho uma que é ser coach e mentor para jovens presidentes de empresas. E, nesse processo, eu falei, por que não escrever um livro, mas com um propósito de ajudar as pessoas, principalmente os jovens, para acreditarem na vida, na sua história e construir a sua história. E, nesse processo, eu fiz uma promessa para Deus, para o meu Deus, que, se esse livro desse certo, eu não queria um tostão dos direitos autorais, porque eu não estava fazendo um negócio. Eu estava com uma missão a ser bondorida. E, nunca poderia imaginar que o meu livro, em três anos e meio, chegaria em oito edições, tornaria-se um best-seller no Brasil, na sua categoria. E, cumpro a minha promessa, eu falo que eu posso até mentir para alguém, mas, para Deus, eu não consigo mentir. Então, não é um valor significativo, impressionante, mas eu não fico nem com um centavo desses direitos autorais e faço doações para instituições que mexem com crianças. E, isso me faz muito bem. E, as pessoas que leem meu livro até hoje, graças a Deus, eu nunca vi algo desagradável na mídia, nas informações que estão disponíveis aí, publicamente. E, o livro está seguindo a sua trilha e me dá muito prazer. Eu rodo o Brasil, excluindo empresas que, quando eu vou, eu cobro honorários de palestrantes. Todas as outras palestras, que são as grandes palestras que eu faço, eu não cobro honorários, só peço que paguem a passagem de avião, a minha pernoite e organizem o evento. Eu vou lá e cumpro uma obrigação. Falo, para vocês fazerem a minha palestra, vocês me pagam zero de honorários, mas vocês têm que distribuir os livros e dando um para cada pessoa que assistir minha palestra. Então, eles compram o livro e entregam lá e esse é o meu ganho de felicidade, que depois reverte naquelas doações que eu faço. E, o livro está aí, graças a Deus, até hoje, ainda, como se diz, o menino jovem na pipa está empinada. Sensacional. Eu li o livro, como te falei, né, que me contei também, para quem nos acompanha. É um livro espetacular, é uma história... Eu custo muito do que você acabou retratando nessa sua abertura, eu converso com os meus geografados. Eu falo, olha, todo mundo hoje aplaude o pódio que você está, mas ninguém conhece de onde você veio, como esse pódio foi alcançado. Então, eu até vou, vou depois usar a sua frase dando crédito, né? Um amigo, o Teores Marinho, usa essa frase e tal. E também é isso, Teores, porque quem lê o seu livro, ele encerra a leitura melhor do que começou. Ou seja, sai de lá com conhecimento maior, mais motivado, mais inspirado, mais transformado. E é o que eu também busco, é que as pessoas saem da leitura melhor do que entraram. Então, você está no caminho certíssimo. Agora, Teores, quando tem um detalhe muito importante que você nos traz, né? Antes de eu entrar um pouco na sua biografia, você teve uma carreira de décadas de trabalho. E hoje você, como mentor de jovens executivos, presidente de empresa, né? Pessoas galgando uma trajetória executiva importante, é muito difícil, né? Que alguém inicie e praticamente encerre a trajetória na mesma carreira. Eu fui repórter esportivo, porque eu me lembro assim, Marcos, goleiro do Palmeiras, e o Rogério Senna, de São Paulo. O que eu me lembro é jogador matando o gol com a camisa do Corinthians, beijando o símbolo. No dia seguinte, estavam no Palmeiras fazendo a mesma coisa, né? Então, traz um pouco desse conceito que você viveu, do orgulho de trabalhar por décadas em uma empresa e de hoje, que efetivamente é uma questão de ser um povo mais impaciente, né? Como é que você está sentindo esse novo perfil executivo? Ótimo. Olha, para contextualizar a minha resposta, nós já conversamos sobre isso, né? No meu livro tem um capítulo que diz, o meu primeiro emprego, culpa de uma barata. E eu tinha cinco anos de idade, seis anos de idade, quando o meu irmão mais velho, que então estava para fazer sete, foi diagnosticado como diabético. Ou seja, ele nasceu diabético, a diabetes tipo 1, mas naquela época, em 1950, ele nasceu, não se fazia diagnóstico com facilidade. E não se conhecia muito a endocrinologia, a diabetes específica. Eram médicos que estudavam clínico geral, que tentavam entender aquilo, etc. E o meu irmão, então, do nascimento até seis anos de idade, não tinha diagnóstico. Ele não crescia, ele passava mal, ele fazia um machucadinho, não cicatrizava, enfim. E quando nós fomos morar em Belo Horizonte, eu nasci em Minas Gerais, em Alto Rio Doce. É uma cidade próxima de Barbacena, São João do Rei, Tiradentes, chamado Zona da Mata ou na Estrada Real. E o meu pai foi bancário, e o bancário, naquela época, tinha uma vida de cigano. Eu morei até oito anos de idade em seis cidades diferentes. Eu nasci em Alto Rio Doce, morei em Angra dos Reis, morei em Pulbar, Minas Gerais, morei em Belo Horizonte, morei em Socorro, aqui no estado de São Paulo, perto de Água de Lindóia, Serra Negra, e depois cheguei em São Paulo, capital, com oito anos de idade. Então, era uma vida realmente de bancário barra cigano. E nesse período, quando nós morávamos em Belo Horizonte, finalmente o meu irmão foi diagnosticado com diabetes, diabetes tipo 1, com um médico, doutor Ziviani, que foi quem descobriu isso lá na época. Mas eu dormia no mesmo quarto com o meu irmão. Desde pequeno, nós tínhamos uma vida muito humilde, muito simples, e os quartos eram divididos mesmo. Aquelas casas de antigamente, onde só tinha um banheiro e era do lado de fora no quintal, porque não havia sistema de esgoto. Eu morava em Belo Horizonte, no bairro de Santo Antônio. E o meu irmão foi diagnosticado, e eu falo que foi culpa de uma barata, porque nós tínhamos, como todo mundo que não tinha banheiro dentro de casa, o quê? Debaixo da cama, um piniquinho. E um dia, o meu pai, num desespero, foi olhar o pinico do meu irmão, assim, de madrugada, e viu uma barata nadando. Ele falou, meu Deus, que coisa estranha, essa barata caiu dentro aqui da urina do meu filho e não morreu. E ele, naquele desespero de ver aquela criança doente, ele pôs o dedo dentro do pinico e pôs na boca. E ele falou, meu Deus, o meu filho não tem urina, ele tem um licor. Está totalmente adocicada a urina dele. E é ali que nasceu a ida para hospitais, para médicos, que o meu irmão foi diagnosticado como diabético. E eu vivi tudo isso, assim, quase que ludicamente, porque eu era muito criança, tinha cinco anos de idade, mas a gente acompanhava aquele movimento. Eu dormia com o meu irmão no mesmo quarto. Lembro do meu irmão ir embora de casa para o hospital, lá em Belo Horizonte, e ele ficou seis meses internado no hospital. E eu associei que aquele sumiu, meu irmão, da minha vida. Eu não via mais. Você não podia visitar naquela época. E eu achei que aquilo era morte. Fez tchau para mim, foi embora e pronto, não existe mais o meu irmão. E um belo dia ele voltou, melhorzinho. E daí eu falei, a minha mãe conta, eu não me lembro, ela fala que quando eu vi, eu falei, nossa, você está vivo! E foi o meu acolhimento do meu irmão. E daí, o meu irmão caçula nasceu diabético. Então, o mais velho e o caçula. E daí eu tive a minha oportunidade profissional, que era cuidar do meu irmão caçula, enquanto a minha mãe cuidava do mais velho. E a minha mãe fazia isso, ela era muito motivadora, muito carinhosa, muito boazinha, não tinha empregada, não tinha ninguém para ajudar. E eu ajudava. E o momento mais bacana de ajudar era o exame de açúcar na urina que tinha que fazer de manhã. Você pegava um tubo de ensaio, colocava um produto chamado reativo de Benedict, pingava duas gotinhas de xixi de urina da criança, e com uma bola de fogo de algodão com álcool, você chacoalhava aquilo até ferver. E de acordo com a cor que aquilo ficava, era a graduação de açúcar na urina. Muito vermelho era muito açúcar, amarelo era quase sem açúcar, e laranja era mais ou menos, e por ali no olho, a minha mãe calculava a insulina, as seringas e agulhas não eram descartáveis, tinham que ser fervidas todos os dias, vinham da Inglaterra, de vidro, enfim, era um trabalho que gastava uma manhã lá da minha mãe, antes de começar a fazer o almoço, e eu ajudava ela fazendo esse exame para o meu irmão caçula. Ela me acordava todo dia às seis da manhã, me chamava de meu amiguinho, está na hora, está na hora, eu ia com ela para fazer o exame, adorava, porque eu brincava com fogo, não tinha vontade de ir com fogo na casa, e depois entregava e estava feito. E eu fui promovido, aquilo dava tão certo, que na medida que a gente foi crescendo, eu fui promovido para encarregado de não deixar os meus irmãos comerem doces em festas de aniversário. Então, nós íamos para o aniversário, e eu indirei que ele estava lá. Ei? Era um dedo duro ali. Não, não era um dedo duro, era chefe. Não precisava nem contar para o Marçal, não podia deixar eles comerem. E com esse hábito de não deixá-los comerem, eu nunca me esqueço que na época tinha um provérbio que falava o diabético é como o peixe, ele morre pela boca. E quando eles chegavam perto das mesas para comer o doce, eu falava, olha o anzol, e puxava ele para fora da mesa. E com isso, a minha mãe nunca me pediu, mas eu criei um hábito que eu tinha vergonha de comer o doce e não deixar meus irmãos comerem. Então, até hoje, eu não como doce. Eu como docinho quando vai numa festa de casamento, mas eu não tenho o hábito que na minha casa não tem doce, não porque eu tenho um problema de diabetes, eu não tenho. Hoje em dia, se faz exames genéticos, que controla, eu poderia me tornar um diabético tipo 2 por excesso de açúcar ou má conduta na dieta, mas eu não tenho. Mas eu não como doce porque não me agrada, não é uma coisa que me atrai, que me puxa. Eu prefiro muito mais uma coisa salgada. Isso ficou como herança. E no meu livro tem, então, esse capítulo, que é o meu primeiro emprego, culpa de uma barata. Fantástico, exatamente. Pois eu quero que você fale um pouco desse perfil do novo executivo, mas já que nós estamos na sua biografia, quem está nos acompanhando percebe o carinho com que eu falo do pai, da mãe. Aliás, quero registrar aqui que grandes histórias que eu me agrafei de grandes empresários, a veia empreendedora veio da mãe, mesmo como dona de casa, estudando dos filhos e tudo, mas tinha essa veia que eu estou me tornando com verdade. Então, eu vi passagens deliciosas do seu pai te deixando um grande legado, um grande patrimônio que foi a sabedoria. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco porque, certamente, você adaptou isso e bem aplicando isso na criação das suas filhas. Muito bom. Você sabe que, quando eu morava aqui em São Paulo, no bairro do Belenzinho, eu morei lá de 8 a 11 anos de idade, e, numa janta, o meu irmão mais velho perguntou para o meu pai, e falou, pai, eu vi um negócio aí com outro amigo e tal e falou de herança, de dinheiro, não sei o quê, e eu acho que eu entendi. Pai, o dia que você morrer, qual é a sua herança para nós? Como é que é isso? O meu irmão perguntou, o mais velho. E o meu pai respondeu para ele, tomando a sopinha dele, com aquela calma, olhou para o meu irmão e falou assim, o meu nome, e continuou tomando a sopa. Para o meu filho, você sempre poderá falar de quem você foi filho, você nunca passará vergonha na sua vida, e continuou tomando a sopinha dele. Coisas que a gente não esquece na vida, uma coisa muito marcante para mim naquela época. Mas eu tinha uma ambição de viver bem, que o meu pai não podia bancar. Eu gostava de uma roupa bacana, eu queria assistir o show da Jovem Guarda, que passava ali na Avenida Celso Garcia, no Cine do Universo, eu gostava de sair para dançar com as namoradinhas, e a minha mesada era muito pequena. E meu pai me disse, na época, falou, meu filho, são quatro filhos, eu não posso dar para um só, e não posso dar quatro vezes o que você gostaria de ganhar, então, você trabalha, faz alguma coisa para ganhar o seu dinheirinho. E eu fui trabalhar no Office Boy, chamava-se Bianco e Savino Indústrias de Autopeça, com 14 anos. Existia naquela época um documento que eu até te mostrei hoje, que se chamava Carteira de Trabalho do Menor, e desses 14 anos, até hoje, eu vou fazer 69 agora, em breve, eu nunca mais parei de trabalhar na minha vida. Toda a vida, estudei de noite, fui trabalhar num banco que não existe mais, chamava Banco Halles, e depois entrei na Bayer. Entrei na Bayer, tem toda uma história que eu conto no meu livro, mas eu entrei na área de RH. Todos os diretores da Bayer eram alemães, vindo da casa matriz, da Bayer, da Alemanha, inclusive com o de RH. Chamava Dr. Heinz Müller. E esse Dr. Heinz Müller, que me admitiu, eu fiquei lá trabalhando na Bayer por muitos anos, e quando ele voltou para a Alemanha, depois de, eu entrei na Bayer com 23 anos, com 29 anos de idade, ele voltou para a Alemanha aposentado, e o presidente da Bayer me chamou, e falou para mim, Teunis, você vai ficar no outro lugar do Dr. Müller. Só que, eu não posso te chamar de diretor, não tem condições, porque você tem dois defeitos. O primeiro é ser brasileiro, a Bayer não tem diretor de brasileiro, e o segundo, você tem 29 anos, você, para nós, é um menino, então não dá ainda. Então, eu falei, o senhor Luchin, me põe dentro disso, não tem problema. E com 34 anos de idade, depois que eu estava a 5 dirigindo a área de RH, eu recebi um cartão de visita de diretor e não mudou nada, não mudou salário, sala, secretária, nada. Então, eu fui nomeado diretor da Bayer 5 anos após assumir a área de recursos humanos. Tebrou um paradigma do interno da empresa. Como? Tebrou um paradigma da empresa, não tem dúvida. É, foi, na época foi. E daí, com 36 anos, ele foi transferido para a Bayer da Alemanha, que era a frase que se brincava na época, era assim, bom, se você está acostumado a nadar nessa lagoa, nós vamos te jogar no mar. Se você sair vivo, você se dá bem. E eu fui para esse mar, que era ir para a Alemanha, e fui trabalhar com herbicidas, que é um produto agroquímico da Bayer. Fiquei fazendo um trabalho lá por um ano, muita dificuldade, eu conto as histórias no meu livro, e depois, então, eu fui para óxido de ferro. E acabou que eu fiquei oito invernos, quase nove anos na Alemanha, me tornei diretor mundial do negócio comercial de óxido de ferro da Bayer, e por isso eu fiquei lá, então, quase nove anos, voltei para o Brasil como diretor financeiro do Grupo Bayer no Brasil, e posteriormente assumi a presidência da Bayer Polímeros para a América Latina, Brasil e América Latina, e com isso, então, dando esses saltos aí da entrevista, eu cheguei a ficar 29, há 28 anos e meio trabalhando na Bayer. Efetivamente, eu vivi um pouco disso também, tem 24 para 25 anos, seis anos de Votorantina, siderurgia, com óxido de Zinco, Zamac, óxido de ferro, enfim, trabalhando com essa linha, eu já tinha tido seis promoções, não tinha mais para onde crescer, não sei se o seu diretor, fui falar com o meu diretor, ele falou, bom, você tem que esperar dez anos para ser gerente, então, fecha minhas contas que eu tenho que ir embora, não tenho esse tempo para esperar, e aí, por acaso, virei jornalista e assim, passei a escrever as biografias, estamos aqui hoje, mas você vê, é muito interessante isso, porque você entrou numa empresa de cultura europeia, efetivamente, acredito, até pelos seus defeitos, entre aspas, você já sentiu uma dureza na forma de pensar, de agir, então, Teoni, o que é que essa cultura da Bayer adaptou para você na sua vida pessoal e profissional que você passou a aplicar e o que é que você adaptou na vida interna da Bayer e efetivamente a empresa cresceu com isso? Olha, eu digo que eu sou um soldado que fui para a guerra e consegui voltar vivo, a minha vida foi realmente de muita luta, de muitos desafios e nesse período da Bayer, eu, por exemplo, tive e gostei muito de estudar alemão, eu tenho muito orgulho do alemão que eu falo e escrevo, porque era fundamental para eu fazer carreira na empresa, isso não era solicitado, mas, não, quem fala inglês está tudo bem, mas para você ficar dentro do ritmo da cultura da empresa, naqueles jantares, naquelas reuniões, era o alemão que se falava, e eu estava com três filhas, minha esposa e o meu cachorro que também foi, então, todo mundo tinha que aprender alemão, até o cachorro, para você sobreviver lá na Alemanha, e, então, isso me ajudou muito na minha carreira, porque eu digo que você pode falar que fala bem o idioma, quando você consegue entender e contar piadas naquele idioma, e, então, isso foi uma fase muito rica da minha vida, nós somos em oito brasileiros, no lapso de dois anos nesse programa de bioprotection da Bayer, e não todos no mesmo dia, mas foram chegando no lapso, cerraram os oito, e depois de dois anos só eu fiquei na Alemanha, os outros sete voltaram para as famílias, saíram da Bayer, se deram bem fora da Bayer, pessoas muito bem preparadas, pessoas muito dedicadas, mas não quiseram pagar aquele preço ou suportar todas as adversidades, que é uma mudança desse tipo, é muito grande, é muito forte você mudar de cultura, de idioma, de clima, neve na porta de casa, enfim, é toda uma situação que no filme pode ser muito bonito, mas que no dia a dia é muito duro. No meu livro, quando eu terminei o livro, eu falei, poxa, mas e quem não quiser ler o livro inteiro ou não tiver vontade, os jovens hoje gostam de uma foto, de uma frase, não quer muita coisa, daí eu falei, vou resumir o livro, que é a minha história de vida, não é uma biografia, mas eu utilizo essa história para mostrar para as pessoas como é que é esse caminho cheio de momentos difíceis para você chegar lá onde você quer, e daí eu comecei a relacionar com as minhas palavras, com o meu pensamento e cheguei a 15 mandamentos que são fundamentais para alguém ter sucesso na vida e em qualquer atividade, segundo a minha experiência. Sonhe alto e faça planos desafiadores para o seu futuro e lembre-se, os nossos olhos não ficam na nuca, a vida é para frente. não delegue o seu destino a terceiros, você é o cara, é você que decide a sua vida, não adianta depois no futuro alguém falar assim, eu me dei mal porque eu tinha um chefe ruim, porque eu fui maltratado, porque meu pai era bravo, você tem que encontrar o seu caminho e é difícil, mas você acha esse caminho. Aprenda a dizer não, dizer não é uma palavra que é muito difícil para latinos, principalmente brasileiros, falar, você às vezes convida um amigo brasileiro para um final de semana ir num churrasco na sua casa, ele fala, puxa, eu estou com o meu filho gripado, acho que ele vai melhorar, se ele melhorar eu vou, conta comigo, o que ele está te dizendo? Que não vai. Então diga não, fala, olha, não vou, não posso, por isso, por isso, por isso, vai ficar para uma próxima oportunidade e esse dizer não não é na vida social, é em tudo, tem a personalidade, não é ser aquele não que o mala fala não para tudo, mas uma coisa que te desagrada, uma opinião que é diferente da sua, argumente com a educação, mas diga não. Não cultive relacionamentos destrutivos, eu digo assim para jovens, quem anda com mala, vira mala, então você deve procurar realmente conviver com pessoas que te agregam, as amizades são passageiras, mas são maravilhosas, nós não somos nada na vida sem amigos, discipline-se com pensamentos positivos, a vida fica mais suave, se você acorda e já fica com raiva do dia porque está chovendo, ou porque está frio, você já começou mal o seu dia, o alemão tem um problema que diz não existe tempo ruim, existe roupa errada, então faça do seu dia um bom dia, independente das circunstâncias, ah, tem muito trânsito, paciência, mas eu vou chegar em algum momento, liga o rádio, assiste, ouve uma notícia interessante, faça do seu dia um bom dia, reflita sobre as consequências dos seus atos antes de colocá-los em prática, não seja aquilo que, desculpa o palavrão que eu vou dizer, não seja um porra louca, pense, ah, mas não deu tempo, o cara botou um revólver no meu ouvido e falou, passa tudo o que você tem, como não deu tempo, ele não te deu um tiro ainda, dê tudo o que você tenha para ele e tente ficar livre dele em 30 segundos e vai embora para casa, feliz que você está vivo, às vezes sem a calça, sem a camisa, sem o dinheiro, mas você está vivo, então utilize o tempo que você tem disponível, cultive as suas amizades sempre de maneira adequada, mesmo que as amizades sejam passageiras, quantos amigos eu já tive na vida que eu nem sei mais onde ele mora hoje, mas ele foi tão importante para mim, se um dia eu encontrá-lo ou descobri-lo no Facebook, vai ser uma maravilha, então naquele momento que você está vivendo com aquela amizade, cultive aquilo, aprenda com seus erros, os erros são os melhores professores que nós temos, desde que você esteja disposto a aprender, ninguém passa na vida sem cometer erro, não existe isso, mas aprender com eles é muito importante, não sofra por antecipação, jovem tem essa doença, geralmente é grave, o cara passa o ano inteiro estudando, o vestibular é amanhã, ele passa a noite acordado tremendo, passando mal, porque assustado, agoniado, que vai ter que fazer a prova com o vestibular, com uma ansiedade incrível, vai jogar um ano de estudo fora, porque ele não vai conseguir fazer uma boa prova, você tem que fazer uma reunião de diretoria, você tem que tomar uma grande decisão na sua vida, tome sem sofrer, isso ajuda muito na vida, não apague o seu passado, ele é o seu alicerce mais profundo, negá-lo é tornar-se um indivíduo falsificado, é ser um uísque paraguaio, eu nasci em Alto Rio Doce, Minas Gerais, uma cidade de 11 mil habitantes, sou filho de um bancário, uma dona de casa, uma família humilde, como é que, porque eu cheguei a presidente da Bahia, eu tenho que mudar essa história, não tem como mudar, ela faz parte da minha vida, não vire um uísque paraguaio, uma pessoa falsificada, tenha orgulho, quando eu fui nomeado diretor na Bahia da Alemanha, na área de óculos de ferro, o gerente de RH me chamou e falou, Tênis, nós temos um presente para você, agora você é um dos nossos, como se eu não fosse antes, eu sempre fui vestindo a camisa da empresa, e ele falou assim, nós vamos conseguir um processo de naturalização e você vai ganhar um passaporte alemão, e eu tinha que, naquela hora que eu estava ganhando aquele presente, entre aspas, dizer alguma coisa, eu não podia dizer, vou pensar amanhã, eu volto aqui, e eu disse não para ele, isso está no meu livro, e quando eu disse não, ele não entendeu essa palavra não, ele ficou olhando para mim, tipo assim, incrédulo, não é possível. Ele te deu uma notícia com muita euforia, né? É, me deu com muita euforia, e tipo assim, está aqui, não é assim, você quer ou não quer, né? E eu falei para ele, falei, senhor fulano, senhor me perdoe, mas eu não sou alemão, eu sou brasileiro, se eu me tornar um alemão, primeiro eu vou ter que entregar a minha nacionalidade brasileira, porque era um processo de naturalização, e eu não tenho com sanguíneos alemães do passado, que eu poderia, pelo meu avô, pelo meu pai, me tornar um alemão e ter dupla nacionalidade. Eu falei, eu não posso, porque eu sou brasileiro, vou ter um passaporte assim, naturalizado, alemão, local de nascimento, Alto Rio Doce, Minas Gerais, Brasil, isso não funciona, né? Então me perdoe, mas eu não vou aceitar, pô, mas você viaja o mundo inteiro, eu trabalhando pela Bahia, eu fui em 58 países do mundo, 58, não estou enganado, e eu falei para ele, olha, eu não posso rodar o mundo dizendo que eu sou um alemão, mas você tem que, todo o país que você vai até, naquela época, para a França, para a Inglaterra, para qualquer lugar, tem que pedir visto, mas esse é um problema meu de ser brasileiro, não é da Bahia. eu tenho que pagar esse preço, é burocracia, mas eu vou ter que fazer, né? E as minhas filhas brincavam comigo, falaram, pai, não fala que você nasceu em Alto Rio Doce, fala que você nasceu em High Sweet River. Fazendo uma anedota dessa história, né? Mas, graças a Deus, essa é a história que hoje eu posso escrever e colocar num livro. São decisões dificílimas, né? Uma outra, perdoem quem já te magoou. Você desocupará espaços no seu coração, para quê? Para colocar coisas boas. Apague as pessoas que magoam, aceite o perdão, mesmo que ela não te dê o perdão, perdoe-a. Deixa isso para lá, guardar isso faz mal para a sua saúde, para a sua vida, te atrasa. Não vale a pena a gente guardar, ódio guardar, mágoas, né? O Shakespeare tem uma frase que eu acho maravilhosa. Odiar alguém é o mesmo que você tomar um copo de veneno esperando que ele morra. É você que está se envenenando com ódio. Estude sempre, até hoje eu estudo. Não pare de estudar, vale a pena você estudar. Idiomas, por exemplo, existe um provérbio tcheco que diz para cada idioma que você fale a mais, você vale um ser humano a mais. Então, são esses os 15 mandamentos que estão lá no meu livro, mas que o livro tem acho que 256 páginas, tem muita coisa para ler. Com certeza, olha, você certamente praticou isso para poder escrever para o seu livro e é muito atual. Tudo que você falou cabe perfeitamente nesse momento que nós estamos de reflexão, de limpar mágoa, de não acordar com uma má notícia, com uma má informação, de esperança, de medo de esperança ao mesmo tempo, estamos com medo e temos as nossas esperanças no amanhã, enfim, em tudo isso. E você falou uma parte muito bonita, que é do não, essa relação com o não. Nós somos brasileiros, a gente, a pessoa que fala não, eu acho que eu vou no teu churrasco, você compra uma carne a mais, tal, tal, enfim, que leva um gasto necessário, que frustra naquela espera, na expectativa do amigo estar na sua casa e acaba não. Qual foi o não? Um você já nos contou aqui, que foi do passaporte, mas qual, porque o não mais duro que a gente der é para nós mesmos. Qual foi o não mais duro que você deu para você mesmo e o que é que pesou nessa decisão? Quando eu era diretor de RH da Bayer, antes de ir para a Alemanha, aqui no Brasil, eu era membro da comissão de negociação sindical da Fiesp, Grupo Químico. Eu era o dente de leite lá da comissão, era um menino de 34 anos de idade, todos os colegas eram pessoas muito experientes, muito idosas, e às vezes nós tínhamos que dizer não naquelas negociações para os líderes sindicais e era muito, muito duro você dizer o não, porque aquele não, além de você frustrar as pessoas que esperam sim, ele tem consequências. Naquele caso, na época, eram greves, eram políticas, enfim, coisas difíceis. Então, eram momentos que para mim dizer o não era difícil, mas eu dava o não. Você tem que ter a coragem de dizer o não e não de enganar alguém, dizendo um sim que depois não será não. Vocês conhecem um provérbio que, na verdade, é meio anedótico, que diz que o diplomata ele nunca diz não. Quando ele diz talvez, é não. E quando ele diz sim, é talvez. Então, é mais ou menos por aí a história. Mas eu gosto de ser muito direto com a palavra não e essa foi uma situação muito difícil e tem momentos na vida também que você, principalmente em relacionamento social, você decepciona as pessoas dizendo um não. Mas aquele não não é um não porque você está de mau humor, não é um não porque você está com má vontade, é um não porque não é possível ser sim. Então, você não pode enrolar, você não pode enganar, você tem que dizer o não para a pessoa. E isso não é fácil, mas eu acho que é importante na vida. Não confundo isso com o cara que só diz não. Tudo é não, tudo é não. E vou te dizer, Teonis, muitas das biografias que eu escrevi, as histórias de sucesso iniciaram com o não recebido. O redirecionamento de caminho que não abriu essa porta porque não era para abrir. De repente, era para estar atento com outras possibilidades que a vida nos trouxe. Agora, Teonis, nós estamos vivendo essa situação e, efetivamente, eu queria que você processe, principalmente, abordasse o seguinte tema. As maiores perdas que nós estamos tendo com a Covid-19 se chamam a pessoa. E, talvez, os maiores ganhos que nós vamos ter com a Covid-19 são pessoas. Eu queria que você avaliasse um pouquinho essa frase. Muito bacana. Eu acho que, como tudo na vida, qualquer episódio que existe na vida, inclusive, essa entrevista que eu estou dando com muito prazer para você, tudo tem um antes, um durante e um depois. Nada é eterno e inconstante. Quando a pandemia começou, e nós estamos agora já há 40 dias, eu estou confinado no meu apartamento junto com a minha esposa, o primeiro momento que surge é, puxa, eu olho pela janela e eu não consigo mais ir naquela calçada, eu não posso, eu estou proibido, essa volta que eu dou aqui no meu quarteirão eu não posso mais e a minha filha que mora no meu bairro com meus netos eu não posso ir lá dar um beijo nela. Enfim, você começa a sentir aquela prisão realmente que você está. Faça disso o melhor. O que é o melhor? Atividade. Crie uma disciplina de ter um horário para acordar. Não pode ter dez minutos para frente e para trás, ela não vai dormir até o meio-dia. Acorda às sete e meia, se você assistir um filme à noite, oito horas, mas tenha uma obrigação, obrigação. Todos os dias eu vou fazer ginástica dentro da minha casa. Baixe um aplicativo, hoje tudo é muito mais fácil, faça ginástica, cuide da sua saúde todos os dias. Faça o bem para pessoas que estão precisando. Mas como assim? Vou mandar o dinheiro para alguém? Não. Por exemplo, você tem uma empregada doméstica, uma diarista que trabalha, que vem todos os dias para você e que você dispensou e deixou ela na casa dela para você não ser contaminado, porque ela vem de ônibus, porque ela entra e tal, é grupo de risco, pague o salário dela enquanto ela estiver em casa. Não é 50, pague o salário dela. As pessoas que trabalham no seu prédio, no seu condomínio, tratem elas com respeito. Porque você está 24 horas no mesmo ambiente, mexendo para lá, para cá, tocando o interfone. Estude alguma coisa. Não é um estudar, hoje eu vou ler um livro. Não. O que eu vou estudar dessa vez? Eu, por exemplo, resolvi estudar bastante literatura para melhorar mais o meu sistema de coaching e mentoria que eu faço para presidentes de empresas. Faço essas mentorias de coaching por videoconferência. Ajuda a minha esposa nos trabalhos domésticos, porque só nós dois eu não posso deixar ela ficar 100% fazendo isso. E nós fizemos um acordo. O que você gosta menos de fazer e gosta mais de fazer? Então, eu tenho obrigações que ela não me pergunta o que eu faço dentro da minha casa. Espera a casa ficar limpinha, arrumada, antes do café, depois do café, no almoço, na janta, na hora de dormir. Manter uma rotina. Estude cursos que estão na internet maravilhosos. Arrume o seu guarda-roupa que você nunca teve tempo. Você vai descobrir que mais ou menos 20% a 30% você pode separar para fazer doações para pessoas que precisam, roupas que você não usava mais, que você nem se dava conta. Existem momentos para você crescer. Livros que você ganhou, que ficou na praquideira, leia aquele livro. Você pode fazer nesse período algo útil para você. Não precisa ficar chorando. Eu acho que nós vamos ter já mais saudades da pandemia, mas uma coisa vai ficar na história do Brasil. O Brasil é um país muito frágil. As fragilidades estão aí, principalmente por causa dos problemas sociais, das pessoas que precisam daquele dinheiro por aquele almoço, janta daquele dia, que não são poucos no Brasil. Nós temos, segundo estatísticas oficiais, eu acho que só pode ser mais, nós temos 15 milhões de brasileiros, entre 209 milhões, que vivem em favelas, favelas mesmo, barraco de madeira com preco. Se você pegar as comunidades com casas de tijolo que moram oito pessoas no mesmo pão, com banheiro e tal, isso vai para 60 milhões de habitantes. É a população de uma Itália, é 20 milhões a mais do que uma Espanha. Essas pessoas são as vítimas, primeiras, que nem se proteger, como se proteger, e na hora que agora abrir um pouco mais, vão pegar ônibus com 50, 60, 80 pessoas dentro de um ônibus, elas ficam muito mais expostas. Infelizmente, eu queria dizer, antes de falar essa frase, eu não sou político, eu não sou filhado a partido político, nunca fui candidato a nada na minha vida, mas a política no Brasil não se entende. Eu não estou julgando quem está certo e quem está errado, mas quando um barco está em alto mar e começa a afundar, se todos os marinheiros começam a brigar, o barco vai afundar. Então, você tem que fazer um armistício de guerra, falar, gente, pelo menos até o barco chegar no corpo, vamos segurar essa onda para a gente ficar vivo, depois a gente briga. Isso não está acontecendo no Brasil. E nós vamos, já estamos numa recessão, e o ano que vem vai ser muito difícil, porque o Brasil é um paciente frágil. Ele não é saudável, que fala, não, agora vamos dar uma virada em seis meses e a gente vira o jogo. não vai ser assim, vai ser mais prolongado, vai ser mais difícil. Vocês veem aí todos os indicadores econômicos oficiais que já estão disponíveis, que mostram, que antecipam e será dessa maneira. Mas, o lado positivo é que é um povo muito bom e que luta e que tem esperança e que é alegre e que vai lutar. Eu acho que daqui uns dois anos a gente vai estar de volta fazendo a curva e começando a crescer de novo. Dentro desse todo do seu conhecimento, que é muito importante, da sua visão empresarial, queria até que, já estamos caminhando para o final da nossa conversa deles, que vamos dizer que é o Biografias parte 1, de tanta riqueza que você tem para nos transmitir. primeiro você falou muito bem da linha política, infelizmente nós vamos ver esses resquícios nas eleições municipais e depois nas eleições mais para frente, mais adiante à presidência, aos governos do Estado, enfim, nós vamos acompanhar bem nessa o quanto as pessoas vão tentar tirar proveito dessa situação, mas efetivamente fazendo ainda uma alusão como você fez ao Brasil, estando em uma UTI, o Brasil estava em uma UTI com uma possível prescrição para o quarto, e aí tivemos o coronavírus. Então, conversando com muitos empresários, aprendizando que o Brasil levaria pelo menos de sete a dez anos para se reequilibrar da crise que vivemos nos anos 2010. com essa situação, nós podemos, de repente, nos surpreender positivamente ou negativamente. Qual a sua avaliação da retomada do país? Bom, eu acho que nós vamos passar por dificuldades, primeiro porque o Brasil, ele não tem uma moeda com um lastro local ou internacional. Você, quando tem cem reais no bolso, você não pode chegar lá no aeroporto de Nova York e ir no caixa e trocar por dólar. Não é uma moeda conversível, um papel que vale dentro do território nacional. E o Brasil vai ter que emitir muitos reais para pagar todas essas dívidas públicas que estão sendo feitas para segurar a onda do coronavírus. São números que, quando você ouve, você fala assim, ah, o abono de 600 reais que eu acho necessário para ajudar essas pessoas, mas quanto é que foi? são 50 bilhões de reais, bilhões, 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 e essa conta vai ter que ser paga. E vai ser paga por quem? Pelos brasileiros. Não vai ser pela população de Brasília ou pelos políticos do Congresso Nacional. É a população que vai ter que pagar isso. Tem vários outros problemas econômicos que vão gerar déficit também pesadíssimos para o país lá na frente e nós vamos ter que viver com isso e pagar isso de alguma maneira e, vamos dizer assim, não será uma boa notícia o que vem aí pela frente. mas o que eu acho interessante é que haverá uma mudança cultural profissional no trabalho ou na economia porque alguns tabus foram quebrados. Por exemplo, o home office. Muitas empresas não aceitavam o home office. A pessoa tinha que ir lá no escritório, acordar de manhã, pegar o carro ou um ônibus ou uma condução, ir lá no lugar, gastar tempo no trânsito, no estacionamento, subir lá no andar que ele trabalha. Isso tudo não existe no momento em função de estarmos dentro de casa, de estarmos em quarentena, mas as pessoas estão trabalhando em muitas profissões dentro de casa e isso está dando certo. Então, quando voltar o trabalho, muitas empresas vão se perguntar por que nós temos esse prédio na Paulista, na Fabialina, na JK, na Berrine, metade é o suficiente, um terço é o suficiente, vamos deixar o pessoal trabalhando em casa, vamos criar aqui um co-worker aqui dentro do andar inteiro no dia da reunião, para quando as pessoas vierem, isso vai ser muito transformador e vai gerar economia para as empresas e qualidade de vida para as pessoas que vivem do trabalho empregado. Acho que isso é uma das coisas que vão acontecer. O ensino à distância, hoje tem muitas faculdades presenciais que você vai à noite, já tem algumas que são à distância, eu acho que vai aumentar consideravelmente. Foi descoberto, até para quem não gostava ou quem tinha alergia, que você tem que estar plugado, você tem que estar conectado, você tem que fazer o seu serviço bancário pela internet, você tem que fazer consultas online até um nível de gravidade relativo com o seu médico via internet. esse é um mundo novo que vem, que não vai voltar, não vai acabar, vai evoluir, porque as pessoas, querendo ou não querendo, tiveram que utilizar e se virar para dar certo. Compras online para receber comida em casa, para ir no mercado, enfim, tem muitas coisas aí acontecendo que vão nessa direção. E nesses anos difíceis que nós teremos pela frente, eu queria lembrar uma frase do Winston Churchill, que foi primeiro ministro da Inglaterra, que ele dizia, o pessimista vê em cada oportunidade um problema. O otimista vê em cada problema uma oportunidade. Maravilhoso, Tênis, olha, pelo que você nos passou aqui, efetivamente, já deu para dizer que teremos perdas, mas muitos ganhos, essa economia de tempo, como aproveitar melhor esse tempo, estudando, trabalhando, produzindo e relacionando com a família, com os amigos, enfim, efetivamente, a certeza da transformação existe, nós vamos ter que, então, fazer uma bela gestão tanto da vida, da carreira, da construção para provocar isso. A tua trajetória, a tua história linda, maravilhosa, já deixa grandes ensinamentos para todos nós, porque eu fico aqui imaginando, o menino que enxergou que se não tivesse inglês não crescia na empresa, no momento em que não se falava inglês, dificilmente se falava inglês, você foi buscar... Eu fui um pouco pior, você é alemão. Isso, no alemão, lá na frente, estou pensando lá, ainda jovem, ainda menininho, Se eu não falar inglês aqui, eu não saio do lugar, né? Então, já caprichou no inglês, lá na frente o alemão, justamente para aproveitar melhor a oportunidade. Então, são vários ensinamentos que você nos deixa aqui, que eu quero agradecer demais a tua participação. Se quiser deixar uma mensagem no final, também, estamos aqui à tua exposição, porque certamente vai nos ajudar muito também nesse momento. Olha, eu acho que todos nós temos fases na vida de acordo com a idade, criança, jovem, adolescência, idade madura, na própria terceira idade ou na velhice, que é o adjetivo qualificativo mais prático que não dá para fugir, nós temos que ir mutando, em mutação. E nós temos que, uma fase, até para sobreviver, nós precisamos do seio de uma mãe. E nem dos calços do seio a gente sabe, ela tem que pôr a boquinha ali para ele mamar, senão ele nem sabe onde vai achar a comida. E quando, no outro extremo, a gente chega numa idade, como eu falei, eu faço 69 anos em agosto, eu não viverei mais 69 anos. Com muita sorte, se eu viver mais 11 anos, eu bato em 80 anos. E se eu tiver um pouco de saúde e vida, eu posso bater em 85, 86, até 90 anos de idade, morre 90% da humanidade. Todo mundo morre. Então, o que você tem que fazer? Não é ficar assustado, é começar a devolver. devolver um pouco de tudo que a vida te deu. Eu acho que esse é o grande segredo de você ser feliz a partir de uma certa idade. Ah, mas como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou começar a devolver? Por exemplo, você pode ser um avô maravilhoso para o seu neto, já dando ensinamentos, dando encaminhamentos para ele, com muito carinho, com muito amor, sem querer ser o pai dele. Como um mestre para o seu neto. você pode ensinar as pessoas mais humildes coisas básicas da vida, que vai desde o respeito, da autoestima, da vontade de estudar. Tem muitas coisas que a gente pode fazer e que você começa a se despedir dessa última etapa de vida executiva, do trabalho, deixando um legado também para a humanidade. Por menor que possa parecer, é importante. Muito bom, muito bom. Resumindo, acho que é querer, a partir de agora, viver um dia a mais, um dia a menos. É isso mesmo. Intensamente esse dia. Teores Marinho, que alegria tê-lo aqui. Mostra de novo esse livro aí para a gente ver. O Teores, querido amigo, que é conselheiro de entidades e empresas, continuador de senhor, autor deste livro que ele nos mostra agora, um best-seller, Sonhar Alto, Pensar Grande, também uma carreira maravilhosa na Baia, e presidente do Conselho Deliberativo da BRH Brasil. Teores Marinho, muito obrigado literalmente pelo carinho por abrir esse coração que efetivamente nos trouxe grandes ensinamentos que nós vamos aproveitar e aplicar na nossa vida e carreira. Obrigado, muito obrigado. Beleza, eu fico muito feliz e te agradeço muito pela oportunidade de poder falar para as pessoas que você vai divulgar isso e deixar essa mensagem. Você também é um grande brasileiro escrevendo biografias e registrando isso para as próximas gerações. É muito bacana o seu trabalho. Parabéns também. Muito obrigado. A honra é nossa aqui. Esse, então, tem o Teores Marinho participando conosco aqui do Biografias. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.